Um bom dia para você, uma ótima quinta-feira. Nós estamos quase chegando ao fim aqui da nossa semana especial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um camarada que a Bíblia fala muito pouco, mas fez algo muito bonito por Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 27, verso 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos lhe mandou que ele fosse em tranco. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Gente, olha que interessante. Até aqui o texto do Bíblio não fala nada sobre José de Arimateia. Mas nós temos que esse camarada, depois da morte de Cristo, buscou Pilatos e falou assim, olha, me dá o corpo lá. Eu vou garantir que ele tenha um enterro digno. E colocou, gente, num sepulcro que era para o próprio José, cavado na pedra. O que era uma coisa cara, era uma coisa assim que poucos tinham. Mas ele quis dar aquilo que ele tinha de melhor para Jesus. E mesmo depois da morte de Cristo, este que já era um discípulo de Jesus. Porque a Bíblia fala que ele seguia Jesus. A palavra discípulo tem a ver com aluno, né? Ele aprendia de Jesus. Ele agora, de maneira pública e muito necessária, ele manifesta a sua fé. E ele coloca, cede o seu próprio túmulo para Jesus. É verdade que Jesus devolveu o semi-novo, né? Quase não foi usado. Mas imagina que privilégio foi para a vida de José. Poder ter participado da história da ressurreição. Deus, ele chama todas as pessoas. Eu falei isso no começo da semana. Para Deus não importa o tamanho da tua conta bancária. Para Deus não importa a abertura do teu coração. Agora, eu quero te fazer um desafio. Você talvez conheça pessoas de influência. Você talvez conheça pessoas de poder. Que estão, de alguma maneira, no seu convívio. Você já falou de Cristo para elas? Você já, de alguma maneira, expressou o quanto você ama a Deus? Você, de alguma maneira, talvez tenha presenteado ela com alguma coisa. Por exemplo, o livro O Grande Conflito. Um baita presente. Agora, nesse final de ano, a gente está chegando perto do Natal. Por que não pegar algumas edições do Grande Conflito? Faça uma dedicatória bonitinha. Apresentei colegas. Apresentei o seu chefe. Apresentei pessoas que você conhece de influência. Apresentei também os seus vizinhos. É uma oportunidade de você levar o Evangelho para alguém. Talvez tenha alguns poderosos que você nem conheça ou nem tenha contato. Você já pensou em, quem sabe, talvez, a lição nos deixa desse desafio ali na quinta-feira, né? Quem sabe entrar em contato e dizer, olha, eu orei para você hoje. Orei que Deus te abençoasse. Orei que Deus cuidasse de ti. Quanto mais a pessoa tem, maior é a sua responsabilidade. O dinheiro, nas mãos de alguém que entende que Deus é dono de tudo, ele é uma grande bênção. Porque ele pode servir para ajudar muitas famílias. Ele pode servir para que o Evangelho seja pregado de maneira mais eficiente. Deus quer usar todas as pessoas. Não importa a sua condição financeira, a sua condição social. Que você seja parte dessa mudança. Que você seja parte desse movimento para levar pessoas aos pés de Cristo. Pensou em alguém aí? Então faça por alguém. Aquilo que você gostaria que um dia, talvez, alguém fizesse por você. Aquilo que um dia alguém fez por você. Se você está aqui hoje, é porque alguém falou de Cristo para você. Vamos passar adiante essas boas novas. Vamos levar para outras pessoas. Para que elas também possam aceitar Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nos abençoa, Pai. Pensamos em algumas pessoas agora, nesses últimos minutos. Que o Senhor nos dê, Pai, o momento certo, a hora certa, com os materiais certos. Para que a gente presenteie essa pessoa. E possa convidá-los a adorar o Deus que a gente adora também. Que elas possam te conhecer. Que elas possam estar nas tuas mãos. É o que nós te pedimos. Em nome e por amor de Jesus. Amém.